Fala aí pessoal, vocês que acompanham o meu canal aí no YouTube tá compartilhando mais um pouco aqui da obra do Jequitibá já enchemos aí todos os tocos de coluna e começamos a aterrar falta aí uma meia dúzia a ser aterrado, mas boa parte já tá no jeito da gente vir com os brocos, que é a próxima etapa é colocar os brocos de concreto em volta e fazer toda a parte do cintamento mas como eu havia prometido a vocês aí essa é uma obra que eu quero tá compartilhando aí passo a passo e é o que eu tenho feito, né? Todos os tocos aí prontinhos, a gente passando essa manta asfáltica nela pra ajudar, né? Combater a umidade e fazendo esse tipo de trabalho evita que a umidade suba, né? por dentro do do concreto e chegue até a parede a gente vai fazer o mesmo processo no cintamento e com isso entregando, né? Um trabalho aí de qualidade para o nosso cliente aí desde já eu peço aí a todos vocês aí que se inscrevem no meu canal compartilhe meus vídeos dá um like aí ajude o canal a continuar crescendo aí ultimamente tenho postado mais vídeos dessa obra e da obra lá do Bosque Imperial, né? que a gente tá na fase de acabamento essa a gente tá começando e de lá a gente já tá entregando em breve se Deus quiser e vou tá fazendo pra vocês, né? vídeo tanto dessa quanto da de lá pra vocês ficarem à parte, né? do nosso trabalho aí bem de já eu agradeço a todos vocês aí que têm me dado essa força no YouTube fique com Deus E aí E aí E aí